Rosinaldo, meu galo de campina Eu coloco ele pra fora E tem dia que ele fica assim Igual tá o teu aí, ó, assustado Fica voando pra lá e pra cá do nada Ih, Rosinaldo A gente olha, a gente não vê gato A gente não vê urubu, a gente não vê nada Ele tá bonzinho daqui a pouco Ele enlouquece e fica assim, ó E o bom é que eu fraquei aqui Esse negócio, viu Pra falar aqui com os amigos Isso é bom ou ruim, Rosinaldo? Me ajuda aí Opa, botei a mão na frente da câmera aqui Me ajuda aí, o que é que eu posso fazer Pra as coisas melhorar Bom, vamos lá Deus abençoe primeiramente sua casa Sua família, sua vida Seus negócios, muita paz, muita saúde Muita prosperidade Trocar de mão aqui que eu cansei E tudo de bom aconteça Gente, olha só Esse passarinho aí é um passarinho Bastante invocado, viu Galo de campina E vai ter momento Que ele vai tá aí Escutar o bichinho Vai ter momento que você vai colocar ele pra fora Isso acontece muito no banho de sol Isso acontece muito com outras aves Acontece principalmente com o galo de campina Tu coloca ele pra fora Aí ele Começa A cantar Tá de boa Daqui a pouco ele começa a ficar voando dentro da gaiola Aí você olha pra cima Não vê urubu Você não vê gato Você não vê coisa nenhuma Ele vru, 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 vru O ano pra lá e pra cá E você até se preocupa Isso é normal, Rosnaldo? O que é que tá acontecendo? Gente, isso é normal Isso acontece muito com galos Novato, marrom Mas acontece também com galos adultos Seja pronto ou seja isso Você viu aí E na hora que ligamos aqui a câmera Foi mesmo na hora do fraga, viu? Mesmo na hora do fraga Então tem muita gente que se preocupa com isso aí E pensa que o galo tá brabo Mas o galo ele não tá brabo não Isso aí o galo está fogueando O galo ativou nele aí Uma espécie de fogueamento Ele ativou, meu amigo, nele Ele ficou ativo Então como ele não pode dar um voo longo na natureza Ele tá percorrendo aí Voando a gaiola Voando e rodando a gaiola por cima De puleiro, de lado, de banda Não importa Então isso é normal Isso é normal Isso acontece com galos pronto, bem mansinho Isso acontece com galo arisco Isso acontece com galo O galo marrom, quando já tá pintando a cabeça Acontece muito isso aí Certo? Não vai pensar que é pardal Não vai pensar que ele tá com medo Possa ser que aconteça É muito parecido Quando passa um urubu Passa um gavião Só que se você tá criando o galo de campina De marrom Ele vai se adaptando a essas coisas Ele vai vendo E vai se adaptando E vai vendo que passa um urubu Mas nunca vem na gaiola Ele vai vendo que passa aí O gavião e nunca vem na gaiola Porque ele tá na frente de casa Então isso é normal Quando o passarinho fica voador Dentro de uma gaiola Viu? Isso é um sinal que o passarinho tá dando aí De fogueamento O passarinho tá fogueando O negócio ali tá brabo O passarinho tá fogueando Então isso é um sinal positivo Tá certo, meus amigos? Então não se preocupa Fica tranquilo É um sinal positivo A não ser que o galo Esteja se debatendo aí Por ser muito arisco Por ser muito brabo Mas se for um galo manso Tranquilo Que esteja soitando Ele interrompa o aço Para dar esses voos aí É normal, viu? Fica tranquilo Fica sossegado O teu galo tá de boa Acontece com azulão Acontece com todas as aves Que fogueiam Eu acredito que talvez Só não aconteça isso aí Com canarubego Mas aves que fogueiam Sempre acontece isso Valeu? Forte abraço Deus abençoe Casa, família Muita paz Muita saúde Não esquece de ativar o sininho Compartilhar esse vídeo Valeu! Tchau